É? Está comendo pra que ele vai tirar? Um coelho está com o amor, o que está aqui? Qual é a coisa? Um coelho está comendo pra que ele vai lá? Um coelho está comendo pra que ele vai lá? Na tarde, a turma não tem um bando de carcais. Por que ele vai ajudar no chão? Tiria e rodou. Olha, não olha como é que ele. Vamos lá, botar a maluco de carcais. É, sim. Ito, babu Ito, babu Ito, babu Begit, é a maioria Ito, babu Bueno, bom, bom Eu vou só fazer aqui Eu vou pegar e a gente Ito, babu Babu . . . . . . Tem durante algumas coisas aí. Olha só que v South. Tem, olha só que vinha. Pode muito ficar com di repente. Talvez que não deixa writer. Talvez. Aguante suas minhas não? Então letra sua? É, você fez isso. Amém.